Oi galera, hoje eu tô trazendo esse joguinho aí de desarmar a bomba aí com meu amigo Apenas mesmo pra não deixar o canal sem vídeo, já que eu não postava vídeo fazia um bom tempo Mas sim, mas enrolação, fiquem aí com a gameplay Pronto, eu da Ness, Ness aqui, tá, tudo faz, ninguém quer ler isso aí Agora tem um código, qual o código? Tô, 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 qual é o código? 241 241 Tá, é, primeiro pegue a bomba com isso daqui Daí corte o fio azul no, isso daqui Cortei A bomba, tá, peguei a nova bomba, como que é assim Tá, e pressione o botão Ah, entendi Calma aí Deselect the bomba, the table Ah, entendi Tá, bora Meu Deus, calma aí, o som tá um pouco alto Quero configurar isso daqui Options Ahn Sound Pronto É, isso daí Tá, bombas Tá, tá de bom É, eu escolhi a 1.1 É a, eu só, eu não sei, cara É a última bomba que dá pra desarmar The first bomb? É, sim Beleza Tá, e pá, tá, tá Beleza, beleza Tá, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver Tá, 5 minutos, hein Eita, aí Tá, é, primeiro é os fios, né Não, não sei, deve, vamos ver o que tem na bomba Ó, tem sinal de símbolo, tem símbolo, tem um botão de aborto e tem os fios E atrás não tem muita coisa, tem uma bateria também Quantos fios que tem? Tem 4, não, tem 1, 2, 3, 4, 5, tem 5 É, se o... tem cabo preto? Não Tem um cabo vermelho e mais de um amarelo? Não tem vermelho, porém tem mais de um amarelo Não tem nenhum cabo preto, então, né Não Corta o segundo cabo Segundo cabo branco? Não sei, eu não sei que cabo que é Só tô falando... Vou cortar, cortei Pronto, foi Agora acendeu uma luzinha verde É, vai pro botão agora Beleza, botão, tá escrito abort Aborte Que cor que é, botão? Vermelho Vamos lá, 4 minutos, hein Vai, cara Calma, tô lendo aqui, cara Eu tô vendo Meu Deus, tem umas bateria doida aqui Aperta o botão e segura Tô segurando Apareceu que cor... A faixa de que cor aí do lado? Azul Azul? Solte quando aparecer 4, o número 4 no contador em qualquer lugar Beleza No contador de explodir, né É, sim Soltei, pronto E agora? Tá verdinho também Símbolos agora, né Não? Símbolos Fala um símbolo aí pra mim Tá, tem como se fosse um... Um... Eu não sei explicar isso aqui É tipo um O Um O de letra de mão O X com um I no meio Um Y's pulando de cabeça pra baixo Com um risquinho Com um risquinho, tipo, perto assim E uma estrela... Eu sei, O E uma estrela vazia A ordem A ordem é... Aquela bundinha Aquela de C É tipo um C e L É um C virado pra cima Só que com um no meio Uma partezinha mais... Beleza Eu vou confiar, hein Pronto Apertei Deu verdinho Deu verdinho Ah O segundo é o X com I no meio Beleza Apertei O Y com o risquinho Aham Pronto Foi E a estrela Aê, desarmado Tá pronto Som alto Tá Defusado Nossa, sou muito CSGO, mano Na moral Calma aí É... Pronto Tá Agora qual bomba? Segunda agora Aqui é Selection To The Basics Eu acho que é Eu não sei Aqui, ó Depois daquela Que você tinha desarmado Beleza Embaixo dela Tem o 2.1 Sim, sim Então deve ser Beleza Cliquei Tá, start Três módulos Três stickers Que merda Essa Tá Tá aqui Eu já posso pegar Peguei Acende luz Acende Aí Pronto Tem três Tem três fios O último é preto E os dois É amarelo Calma Nem perguntei Corta o último cabo Ele é preto Tô brincando Tô brincando Calma, calma Não tem dois cabos vermelhos? Não Quer dizer Tem cabo vermelho? Não Então Corta o segundo cabo Segundo Beleza Cortei Deu verdinho Agora eu tenho O que é mais? Tem símbolo E tem um número Três Com Tipo Um número Três Com uns números Embaixo Tipo Uns botão Sabe? Ah tá, tá Sei É o memória Aham Tem o número Três Sim Aperta o botão Na terceira posição E lembra do botão Sim, dois Apertei É Apareceu que número Agora? Apareceu o número Um Número um É Aperta o botão Que tá com o número Quatro Apertei E fala a posição Pra mim Era Era a terceira Dois Quatro Beleza Apareceu dois Agora? Sim, apareceu dois Aperte o número Que você apertou No estágio um Calma Era dois Dois Beleza Apareceu que número Agora? Um Aperte o mesmo Botão Que você apertou No estágio um Dois Não Não É o botão Não o número Animal Ah, pode Nossa Foi mal Beleza Apareceu quatro Apareceu quatro Você tá no primeiro Ainda Então é Aperta o botão Na quarta Qual que é o número Tá Na quarta posição É um Apertei Beleza Agora o que apareceu Quatro O mesmo botão Que você pressionou No estágio um Um então, né Não, o mesmo botão Não É o mesmo botão Não é o mesmo número É o mesmo botão Beleza Quatro Quatro É Apareceu o que agora? Três Três É Aperte o mesmo botão Que você pressionou Peraí Aperte o botão Na terceira posição É o dois Apertei É É agora O que apareceu? Quatro 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 O mesmo botão Que você pressionou No estágio dois Eu acho que é o É o quarto Eita Acho que é o É o último, né É o quarto É o último Beleza Apertei Agora o último, hein Qual que é o número? Três Três O mesmo número Que você pressionou No estágio quatro Estágio quatro? Deixa eu ver Um, dois, três, quatro Foi É o Último, né Que tava na última Beleza Que tava na quarta posição Na última Ah, não, mano Ah, quarta Começou desde o começo Começou desde o começo Falta um minuto, cara Vamos logo, vai Pressionou o número um Ah, já era Não dá Não dá mais Ah, então eu vou sair Remover os bagulhos Da bomba Tô nem aí É Ai Vou remover bateria Não dá pra remover bateria Não, vai, vai Já era Já explodi ela Pô, Félix Eu falei O botão que você pressionou Na última Tentar novamente Bora, vai Quem desiste De primeira Eu não sei Não tem um exemplo Vai Já peguei Já peguei a bomba Já peguei Bora Qual que é o número Que tá aparecendo Não tem fio É Tem um botão De detonate azul Tem um Um bagulho Que eu não sei Como é que é Tipo, eu não sei explicar É Tem Peraí Tem quantas bateria Na bomba Tem quantas bateria Na bomba Tem duas embaixo É É, só tem duas embaixo O botão Tá escrito detonate, né Sim E um de símbolo E outro que eu não sei Explicar Você só aperta e clica No botão Beleza Só clica e solta Sim, sim Tá, apareceu Verdinho E agora? Agora tem o que mais? Eu não sei explicar O que que isso é Tipo, tem uma setinha Pra cima Tipo, um quadrado No meio Com duas bolinhas Verde E uma bolinha E um triângulo Um triângulo vermelho Que fica se movendo Tipo, fica Rotacionando Ah, tá, tá Eu sei É o labirinto Beleza, labirinto Me fala Tipo Tem Tem seis Tem seis Negócios descendo Um, dois, três, quatro, cinco, seis Tá, é seis por seis Um, dois, três, quatro, cinco, seis É seis por seis Daí é Me fala Tipo, posição Tipo, batalha naval? Tipo A, B, C, D, E, F, G Não, é A, B, C, D, E, F Pra baixo E um, dois, três Pra direita Um, dois, três, quatro, cinco, seis Pra direita É tipo Batalha naval É, vai, vai Tá Tá, então O triângulo Ele tá no A, B, C, D D É, D5 Tá, tá E aonde que tá as bolinhas? Tá no C, seis E no A A, A, do É B, B1 A, dois B1 É, B, é B1, sim B1 Exatamente Então É Vai pra Vai pra direita Um pra direita Um pra direita Já fui Mas aonde que tá o quadradinho branco? Ele tava do lado do Do lado do 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 risquinho do B1 Quer dizer Ah Então vai É Foi pra direita? Sim, fui pra direita Pra cima Pra cima Sim Esquerda 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 Pra baixo Pra baixo Esquerda Esquerda Não dá pra ir Calma Esquerda Apertei esquerda Mas ele não dá pra ir pra lugar nenhum Pra esquerda Eu falei pra baixo Ou esquerda? Então Pra baixo Esquerda Sim Então agora o triângulo tá onde? O triângulo ele continua no local Mesmo local? Sim Você não moveu, pô Mas o triângulo não dá pra mover o triângulo Tá no D4? D4 ou D5? Ele tá no A, B, C, D Ele tá no D5 D5 ainda? Sim Então vai pra direita Direita Eita, deu erro Mano Você me passou errado Você me passou errado Não, não passei nada não Você me passou errado Tá Ah não, mano Você é muito bom Ó, ó, calma Ó O O O O quadradinho branco Ele tá no Ele tá, deixa eu ver No No B No B1 Mano, o que? O quadradinho branco tá no B1 Mano No No risquinho verde do B1 Dentro do risquinho verde do B1 Ah, o seu triângulo Ah, tá Eu Peraí Onde que tá o O seu quadrado branco? O triângulo vermelho Ele tá Onde que tá o triângulo vermelho? Ele tá no D Deixa eu ver Ele tá no D5 D5 Ah, então é Sobe É, aperta pra cima Sim, apertei pra cima Direita, direita Direita, direita Pra baixo Pra baixo Esquerda Esquerda Pra baixo Pra baixo Esquerda Esquerda Deu erro Pra baixo Cara, não dá, cara 30 segundos E eu já errei duas Não deu pra ir pra esquerda Ah, já era, cara Já era Tá, mano Então, é Explodiu 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 Meu Deus, mano Não foi culpa minha Deixa eu pegar o carregador aqui Deixa eu pegar o carregador Beleza Eita, meu Deus Quase que eu já pego a bomba Eita, já iniciou Calma Eita, já iniciou Meu Deus Tem o que? Tem o que? Tem um botão azul De aborto E um botão branco Press Press Botão azul de aborto E um botão branco E um botão branco Press Sim São dois botões Dois botões E um bagulho de memória Botão Dois botões Aham Botão azul escrito aborto Só vai estar cortando, cara Clique em segura Aperte e segura Qual? O aborto? O azul Beleza Segurei Apareceu Uma faixa azul Solta Quando aparecer Quatro No contador Beleza Beleza Pronto É Agora tem um Tem o que? Tem um botão branco Sim Botão branco Press Tem uma plaquinha Na bomba Scar Na bomba Uma plaquinha Scar Não, tá IND Scar C-A-R Tem uma plaquinha O serial? É Tipo um serial Só que uma Tipo um serial Fica do lado Da bomba Beleza Vou ficar do lado De umas pilhas E tá O serial Hashtag I9 C-F Não é o serial Não é o serial Tem uma plaquinha Escrito Tá Tem uma plaquinha Vermelha Com um botão Meio que Sei lá Um bagulho Preto Escrito IND Não Então é Aperta Peraí Peraí Aperta e segura Aperta e segura O botão press É o branco O branco Beleza Segurei Apareceu uma faixa amarela Amarela? Só quando aparecer 5 no contador Beleza Soltei Pronto Agora é o de memória Memória Peraí Memória Sim lá Aparece o 3 e 4 Ah tá 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 Nossa Aquilo é mais Aí soltou 2 minutos Ele relaxa Que número 3 3 É Aperta o botão Na terceira posição Me fala qual que é o número Sim É o número 2 Apertei Vai cara Apareceu que número 3 3 Aperta o botão Que você pressionou Na primeira posição 2 Beleza O botão não O número Você falou errado Não Aperta o botão Na primeira posição Ah sim Aperta o botão Na primeira Tá Da primeira Sim Sim Apareceu o número 1 Você tá no estágio 1 ainda Ou você já passou por 2 Eu tô no estágio 3 agora Tem duas luzinhas verdes acesas É Que número que apareceu 1 O mesmo número Que você pressionou No estágio 2 Estágio 2 Então é o 2 Pronto Agora apareceu O número 1 Agora 1 Estágio 4 né Estágio 4 sim O mesmo O mesmo botão Que você pressionou No estágio 1 O mesmo botão Que eu pressionou Eu acho que era 3 Era 3 Beleza então Apertei Pronto Agora é o último O último O último Apareceu 3 Mesmo número Que você pressionou No estágio 4 Número Putz Estágio 4 Estágio 4 é isso daqui né Mesmo número Putz Eu não lembro qual era o número Cara Mano Você acabou de clicar No botão E você não lembra o número Cara Putz Tem 4 1 3 2 Eu não sei cara Ah mano Nossa Acho que é 4 Meu Deus Deu erro Vai Falta 40 segundos É o primeiro É o número 2 Estágio 1 Estágio 1 Não é 2 agora 2 Aperte o botão Na segunda posição Beleza 4 Botão na segunda posição É o 4 Apertei Deu certo É O mesmo botão Que você pressionou No estágio 1 Estágio 1 É O mesmo botão É o 4 Então vai 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 Apareceu 1 Apareceu 1 1 O mesmo número Que você pressionou No estágio No estágio qual 2 2 Então é o 4 Vai 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 Estágio Apareceu 2 Apareceu 2 Apareceu 2 Vai Começou 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 Vai Tem Meu Deus Tem um baguí Tem um Tem um botão Verde Tipo Formando um Formando um Prisma Um botão verde Embaixo Um botão azul Em cima Um botão Vermelho Na esquerda E um botão Amarelo Amarelo Na direita E tem fio Também Tem um botão Branco Chamado Hold Tem Qual que é o Número do serial Primeiro Tem vogal No serial O serial É O serial Asterisco É 4 E P U R O Zero E tem aquele Lá Com Uma luz Branca FRK Está Está piscando Que luz Está piscando Verde Verde Aperta o botão Amarelo Beleza Apertei Eita Aí piscou O verde Primeiro E depois o azul Aperta Amarelo E vermelho Amarelo E vermelho Pronto Piscou Piscou O verde O azul E o amarelo É Mano Confunde muito Verde Azul E amarelo Sim Amarelo Amarelo Vermelho E verde Amarelo Vermelho E verde Pronto Aí pronto Coisamos Agora tem os fios E tem o botão O botão Branco Hold Botão Branco Hold Sim Tem quantas baterias Tem uma plaguinha Escrita Car Na bomba Tem uma FRK Então Aperta Segura Aperta Segura Beleza Apareceu a faixa Amarela Quando aparecer 5 No contador Beleza 8 7 6 5 Pronto Agora faltam os fios Os fios é o mais de boa Tem 1 2 3 4 5 6 Tem 6 fios 6 Tem Tem só um cabo amarelo E mais de um branco Tem um cabo amarelo E um branco Então Tem cabo vermelho Tem Corta o último cabo Deu erro Meu Deus Cortei o preto Então corta o quarto Quarto Um Dois Três Quarto É o vermelho O quarto Pode? Eu perguntei Eu perguntei Tem cabo vermelho Não Eu falei que sim Cara Eu falei sim Não Você falou que não Tá Ainda faltam dois minutos E é dos cabos Relaxa Espera Se não houver cabos amarelos E o último vídeo do serial For ímpar Corte Tem cabo amarelo Tem amarelo Tem amarelo E tem um branco E tem um vermelho E tem um azul E tem um preto Tem só um cabo amarelo E mais de um branco Não Só tem um cabo amarelo E um branco Tem Tem cabo vermelho Tem Corta o quarto cabo Um Dois Três Cortei Aê Desarmamos Aê Caraca Demorou muito Não Foi de bocha A gente é profissional Aí ó Três strikes Mano Faltando um em 44 Em best time Aí ó Tempo besta Cara Agora vamos pra próxima 2.2 Do Doble your money E aí mano Que é inglês Vai bora Calma aí Só um segundo Oi mãe Beleza Depois eu comer Voltei Meu irmão Bora 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 Vai Agora é a 2.2 Double your money Mano Double Kill Mano Aqui ó Aí pá Fala o bagulho Que você não pode ver Pronto Vai Já peguei a bomba Espera acender as luzes Aí Pronto Tem dois botões Um de detonate azul E um de abort vermelho Fala tudo que tem na bomba Meu Deus Atrás dela tem Dois bagulho de símbolo E dois bagulho de fio Vamos Vamos dos fios Vamos dos fios Beleza Dos fios Mas tem dois Pode ser Vai Vai O que? Vai no que? Não Não Calma Fala Fala Pera aí Tem dois módulos de fio Sim Tem dois módulos de fio Vai em um módulo aí só Beleza Vai Tem seis Seis Tem cabo amarelo Tem três cabos amarelo Tem Tem cabo vermelho Não Corta o último cabo Cortei Pronto Agora tem outro módulo de fio Quer ir pra ele? Vai Beleza Fui pra ele Tem um Dois Três Quatro Cinco Cinco fios Quer dizer Tem cabo preto? Tem Eu tenho que posição Primeiro Primeiro fio Primeiro É Tipo Ela é Se o último cabo for Se apenas Tem um cabo vermelho? Não Tem nenhum cabo preto? Quer dizer Ah Tem um O primeiro cabo é preto E não tem nenhum vermelho Corta o primeiro cabo Corta o primeiro cabo Cortei Vai Deu bom Agora tem dois bagulhos de símbolo E dois botões de apertar Botão de apertar as ideias Vai no que? Fala o símbolo aí pra mim Tá Qualquer um Fala o símbolo É Vai falando É Tem meio que um Um N Ao contrário Não Na real parece mais um H Só que em vez do bagulho De que conecta os dois Os dois negócios Tá É tipo um gás Gás É tipo uma barra Sim É tipo uma barra Sim Exatamente E um negocinho em cima Tipo um fone de ouvido Tá E tem um meio que um seis Um seis Parece muito um seis É Tem um Um E com duas bolinhas Tá, tá Eu sei qual que é Ó A hora Aqui ó Seis Sim, seis Tem um E ao contrário Que um Sim, um E ao contrário Que duas bolinhas em cima Sim, sim, sim Então vai, vai Apertei Daí tem o que agora Tem meio que um tridente Cara, meio que um tridente Um I Então, é o tridente Depois o H Aí pronto, deu bom Agora vamos pro outro símbolo É Pronto, tem o símbolo do God of War Tem o tridente Tem o A, E E tem o seis O seis Depois A, E Tridente Tá, o seis Depois o A, E Depois o que? Tridente Tridente e o God of War Beleza Pronto, agora só falta os dois botões De, 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 de coisa Tem um detonante azul E um aborto vermelho Tem, tem mais de uma bateria na bomba? Deixa eu ver, tem Ahn Cara, acho que nem bateria tem Acho que não tem bateria Não tem bateria na bomba Não Boa, agora Aperte e segura Qual? Peraí, peraí Tem mais, tem mais de duas baterias Não tem nenhuma bateria, cara Calma Vamos no de detonante primeiro Tá, detonante primeiro Azul, detonante Aperte e segura Aperte e segura Segurei Apareceu uma faixa vermelha Solta quando aparecer um Um? É Pronto Agora tem o botão vermelho Aborte Calma Calma, deixa eu ver aqui Falta um minuto Calma Aperte e segura Beleza Apertei e segurei Apareceu uma faixa amarela Solta quando aparecer cinco Beleza Soltei Aê, desarmamos, mano Somos muito bons Nossa, mano A gente é bom demais A gente já pode jogar CSGO A gente vai desarmar a bomba em um segundo Então galera Eu cortei a última parte do vídeo Porque senão ficaria muito longo E já que eu tenho uma internet péssima Demoraria muito pra postar Mas é isso daí galera Deixa o like Se inscreve E até a próxima